Beleza galera, estou aqui de volta com a quinta parte deste detonado de Resident Evil Código Verônica, continuando aqui, aqui não vai abrir agora né, então eu deixei aquele zumbi de camperagem lá, depois eu mato ele Antes de sair daqui, do palácio, vou pegar o cartão, Bill Hazard né, senão não vai adiantar nada eu sair daqui Então eu já vou pegar o cartão, brevemente vocês verão porque eu vou pegar esse cartão Eu até esqueci de ter pegado ele, mas eu vou pegar aqui Cartão, esse cartãozinho aqui ó Bora Que musiquinha serena Oh musiquinha serena Toda sala que tem um baú e uma máquina tem essas músicas né Apenas uma música de paz, alegria Porque o resto é tudo música de suspense né É o momento de alívio que dá quando a gente ir nessa sala Eu toda vez com ele nessa sala de baú cara Me dá um alívio, uma alegria Incrível né Oh mosquitinho Oh mosquitinho, eu vou matar você mosquitinho Entenda, você acha que eu ia matar você, você não faz nada Todinho, oi todinho Tchauzinho Agora eu vou matar esses Bandersnatch Bandersnatch Os rosto mais feio da porra Morre 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 Não tem problema Eu mato ele mesmo Olha o problema de eu matar ele Seu panaca Seu panaca É mano Essa minhoca aqui Sai fora dessa minhoca aqui Sai fora Eu vou ficar perdendo meu tempo com essas minhocas Pra quem não sabe A minhoca As minhocas Elas tem 10 corações Pra quem não sabe disso Isso não quer dizer que elas são Sentimentais né Não é isso São boas Elas são nojentas né Isso sim É verdade mesmo Aqui eu vou usar esse emblema ali em cima Pra me pegar um cartão Outro cartão desse Que que eu vou usar Naquelas Naquelas passagens que estavam fechadas Eu vou usar o cartão nele Então Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos caminar aqui Vocês com sarnento Vocês estão com sardo Não estão não? Vocês estão com sardo Vocês são vira lata? Vocês são de raça? Não é possível Vocês não são de raça Dizem que é doberma Mas eu não acho que isso é doberma Incrível né Os cães desses E Eu não queria um cão desse De jeito nenhum E agora sim Cartão E um Cartão Emblema card Emblema card Agora eu vou cortar caminho por aqui Aqui não É por aqui ó Olha como eu vou cortar caminho Eu posso ir e dar a volta Não vou dar a volta né Eu vou por aqui mesmo Só Não tem porque né Então É a opção de cada um Que quiser andar mais né E dar uma volta Daquela Não precisa Mas aqui é muito bom É ótimo Deixa eu ver agora Antes que eu vou mesmo Caramba Logo logo vou pegar a granada de lá Aqui galera Tem uma munição secreta Aqui escondida De pistola Incrível E é verdade Agora eu tenho que enfrentar uns zumbizinhos aqui O O segundo andar Deixa eu ver Primeiro que eu vou Tentar ir no segundo Vamos ver primeiro Vamos ver no que dá A gente pode ir nos dois né Um Ou em um Ou em outro primeiro né Então Sempre Sempre Lembrando Tem que vir aqui Com o cartão Esse embleme card Se não Não adianta Aqui vai abrir Aqui não tava abrindo né O outro cartão Mas esse É óbvio Ai ai que susto Credo Doido véi Você é doido Aqui não adianta nem entrar Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui vai ter só O que que vai ter lá O que que vai ter lá Que isso Tem vírus Man Olha Esse é o vírus né Tem Verônica Tem Verônica Ou não Ah Frame É louco Tem essas informações aqui Doido Eles vão tudo levantar esses zumbis aqui Eu vou usar umas ervas aqui Pra ficar curadinho Bonitinho As ervas do Bob Marley Nossa que som mano Porra Cê é doido rapá Cê é doido rapá Oxi Outro É o segundo Essa aqui é o segundo É a segunda peça Ir pra Antártica né Essa é a segunda peça É mais uma só Está morto Resume a câmera usando Esse quadro aqui ó Opa Vou abrir uma passagem Opa vai O número é 1126 Esse é o número Para descobrir a senha Isso É Pra isso né Descobrir a senha 1126 Tem que decorar Tem que decorar essa senha Não Por que que eu fui de novo aqui? Sai daqui Sai Tá de brincadeira comigo né velho Não tem mais nada aqui cara Eu vou ficar olhando aqui O que você está fazendo? Opa Você vai sair daqui? Não vai mano Aqui não é Big Brother não mano Câmera 24 horas Tá louco Tá louco rapá Tá louco Pirata O pirata está morto Sai logo daqui mano Completa o número input Ai Sai daqui Sai Eu não trouxe a marmita para você Só por causa De que você vai me comer Você está com fome? Você vai comer o Come o seu corregue Toma Toma O seu couro rapá Doid Vivo velho Pera aí, tô no lugar errado, pera aí. Fui no lugar errado, ó. É lá embaixo. Que que eu fiz? Kinubada, Kinubada. É no andar de baixo, não é o andar do primeiro andar. É o térreo, térreo. Ué, porra, hein. Não, cara, não é esse aqui, não. Droga, viu. É o primeiro andar. É o primeiro, tô viajando, cara. Ah, acontece, acontece. Ahn... Ai! Vou pegar uma erva aqui. Ahn... Morre, morre! Você não é boss. 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 Aqui eu vou pegar outro emblema. Que eu vou estar lá na Cleotina, lá no começo do jogo. Perto onde eu peguei o extintor. Lá no início. Pra mim usar... Pra mim usar ele. E... Vou pegar um emblema aqui. Aqui outro quadrinho. Garotinho, garotinho. Aqui. Depois eu vou abrir uma passagem aqui, mais pra frente. Pura mente, né. Hum... O hazard, cara. Eita, eita, eita. Ué... Por que não tá indo aqui? É bem que só... Vou pegar mesmo aqui. Agora sim. Andar... B... 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 Um F. Acho que agora mesmo eu vou pegar... A granada e laut. Vou pegar a granada e laut. Por isso que foi bom ir lá no Rodrigo. No guarda lá. Me pegar misto. Porque... Tudo que é tranquilo. Tipo... Um armarinho trancado. Eu vou conseguir abrir agora. Isso aí. É verdade. Aí tem munição de granada e laut, né. E... Lá onde eu vou lá na... Na Cleotina. Onde eu vou usar um dos emblemas. Eu vou voltar lá no começo. Lá onde tem um detector de metal lá. Onde não passava. E... Vou voltar lá pegar o que eu deixei lá, né. Que é as munição de granada e laut e um spray. Aqui... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. Tem que abrir aqui. Não precisa mais do cartão. Não vou usar mais. Isso sim eu vou precisar. Muito bom. Ótimo. Opa. Vou entrar aqui na sala aqui. Vou pegar umas munições aqui. Vou ter alguns zumbis aqui. Famintos por carne humana. Só que marmita eles não querem mais marmita. Porque quando eles estavam... Eles eram humanos. Eles eram operários. Aí eles comiam marmita todos os dias. Só que agora eu não trouxe pra você marmita. Porque você não vai comer. Você quer comer eu, né. Não vou deixar você me comer. Não vou deixar. Nossa, já tá comido, né. Que porra, mano. Os bonezinhos, né. Os bonezinhos, né. Os bonezinhos. Aqui vai ter a munição de pistola. Por que que a galera não pega aqui, né. Isso aqui tem munição aqui. Que porra, hein. Aqui, ó. Aqui. Que abre com a missa, né. Munição. Munição de ácida. Vai ser muito importante. Essa arma excelente. Aqui tem mais munição. Não devia nada. Deixa eu só combinar aqui. Senão eu não vou conseguir pegar, né. Isso. Isso mesmo. Nossa, mas que som, hein. Porra, mas só tem som foda, mano. Só tem som de suspense. Louco mesmo. Isso que é jogo, cara. Jogo de suspense. Ai, ai. Que dor. Você vai morrer. Sabe disso. Vai morrer. Não tem jeito. Você tá achando isso aqui. Tem outro, né. É, o bagulho ficou louco. Então, galera. Eu vou encerrando aqui. Esta quinta parte deste detonado. Espero que vocês estejam gostando. Com certeza, provavelmente vocês estarão. Porque estou fazendo o melhor que eu posso, né. Deixa eu só combinar aqui. Então, galera. Não esqueça de levar aí. Clique em gostei. Dê um joinha pra mim. Pra me ajudar na divulgação. Deste vídeo. E pra quem ainda não é inscrito, se inscrevam aí. Então, galera. Até o próximo episódio. A sexta. O sexto episódio, né. Até mais. Muito obrigado por quem está acompanhando. E como sempre digo em todos os vídeos. Fui. Tchau, tchau.